Um pouco preocupado com a situação, mas V. Exª desejo boa sorte. Ata da 33ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Lagarto, realizada no dia 18 de agosto de 2020. Pedi permissão para poder fazer eleiturado. Carlos Eduardo, presidente, primeiro secretário de Justiça de Nilson, às 9h30min. Nos presentes, senhores vereadores, Alexandro Cavalho, Antônio Fontes, ou melhor, Milton Fontes, Carlos Eduardo, Cleiton Mori, Cleusa Maria, Fábio Franklin, Gildasio Pereira, Jailto Patrício, Josselmo Fontes, José de Cavalho, José de Nilson, José Paulo Rodrigues, José Valdo Alves, José Luiz, Marta Maria e o Ocho da Cruz. Estando ausente, o senhor vereador Gilberto de Santana, havendo um número legal, o senhor presidente declarou aberta a presença de sessão. No expediente, foi realizada a leitura das seguintes matérias. Requerimento de número 049-2020, de autoria do senhor vereador Ocho da Cruz, moção de congratulação pela passagem do aniversário do senhor Arthur Sérgio de Almeida Reis, aprovado por unanimidade, em discussão única. Requerimento de número 050-2020, de autoria do senhor vereador Ocho da Cruz, moção de congratulação pela passagem do aniversário do senhor Otoniel Ribeiro do Nascimento, aprovado por unanimidade, em discussão única. Indicações de número 295, 296, 297, 298 e 304 e 307, barra 2020, de autoria do senhor vereador José Valdo Alves. Indicações de número 299, barra 2020, de autoria do senhor vereador Ocho da Cruz. Indicações de número 303 e 308, barra 2020, de autoria da senhora vereadora Creuza Maria. Indicações de número 301 e 302, barra 2020, de autoria do senhor vereador José de Cavalho. No pequeno expediente, no pequeno expediente, pela ordem, usou a palavra o senhor vereador José Valdo Alves, falando sobre suas indicações, manta asfáltica nos bairros São José, Terezinha, calçamento no Bovado Brasília, mudança de trajeto do carro do lixo, em algumas ruas do município. E em seguida, usou a palavra o senhor vereador Ocho da Cruz, descobrando mais uma vez o conserto dos povoados Olhos d'Água, Tapera do Modesto. A prefeitura manda o carro-pipa para o povoado Olhos d'Água, mas atende poucas famílias. O vereador voltou a pedir que a prefeita cobre com carinho, que olhe com carinho para os povoados do município. E finalizou elogiando o trabalho do ex-deputado federal Fábio Reis, pelo seu trabalho na Câmara Federal. Bem como do ex-deputado federal Sérgio Reis, que é um incansável na luta pela população lagartense. Logo após, as pessoas usam a palavra, a senhora vereadora Marta Maria, parabenizando o ex-deputado federal Sérgio Reis, também falou sobre as suas indicações e destacou o trabalho do deputado federal Fábio Reis, bem como de toda a família Reis, o grupo Saramandai, que segundo a vereadora, por onde se passa em lagarto, tem obras desse grupo. Em seguida, usou a palavra o vereador José Genilson, dizendo sobre, explanar sobre o seu mandato. José Genilson, que foi pedido para o deputado federal Fábio Reis vir a esta casa para explanar sobre o seu mandato. O vereador direcionou a palavra ao colega Jailto Patrício, dizendo que foi uma fraqueza muito grande do mesmo, por não ter resolvido a questão do bairro Alto da Boa Vista. Já que faz parte do grupo da prefeita e reside naquele bairro, digitalizou, parabenizando o ex-deputado federal Fábio Reis e pré-candidato a prefeito de lagarto Sérgio pela passagem do seu aniversário. Logo após o ex-lito da palavra, o senhor vereador José de Cavalho, dando as boas-vindas ao deputado federal Fábio Reis e falando sobre as suas indicações, colocando de três quebra, cobrando três quebra-molas na rua Gustavo Hora. Outra cobrança foi com relação às estradas da região. Também solicitou ao deputado federal para resolver o problema da falta de água da Boa Vista. Outro pedido foi duplicação da rodovia Lagarto e Reação, até, pelo menos, o povoado Cruzeiro Verde, em seguida, fez uso da palavra o senhor vereador Fábio Franck, falando sobre a sua indicação para uma emenda da lei complementar sobre o refinanciamento dos refis do município, que irá melhorar as condições de muitos empresários, até mesmo da população, que possui, portanto, alguns débitos com o município. E logo após, usou a palavra o senhor vereador Zildásio Pereira, dizendo que está se sentindo feliz, pois o dia de ontem recebeu a notícia de que foram autorizados alguns calçamentos e ruas dos povoados de Colônia 13, emendas que havia conseguido com o ex-deputado federal Valadares Filho. Agradeceu também a prefeita Ailda Ribeiro e o deputado federal Augustinho Ribeiro que se empenham para que esses recursos chegassem. Em seguida, Fábio Reis, solicitando ao deputado federal Fábio Reis que adicione a lista de ruas que irão receber o assolto do município e algumas ruas do conjunto João e Júlia Nogueira. Não havendo mais oradores escritos, o senhor presidente convocou o deputado federal Fábio Reis para fazer uso da palavra, o qual fez um apanhado do seu trabalho na Câmara Federal e os recursos que encaminhou para o município de Lagarto. Logo após a explanação do deputado, foi aberto espaço para os vereadores fazerem as suas colocações e indagações, nas quais foram prontamente atendidas pelo deputado. Não havendo mais quem quiser discutir, o senhor presidente encerrou a presente sessão convocando a próxima sessão ordinária para o dia 20 de agosto de 2020 do horário regimental. Sala das Sessões de Lagarto, Sergipe, 18 de agosto de 2020. Presidente Carlos Eduardo, primeiro secretário, José Genilson da Conceição. Boa excelência, mandou chamar a guarda municipal? Pode chamar? Não, pode ficar tranquilo, viu? Senhores vereadores, ato em votação, todos que permaneçam como estão, ato aprovado. Passo para a leitura das matérias. Projeto de lei de número 20, barra 2020. Rapaz, só dá 20, vou esse ano, parece que é ano do 20. 20 de 2020, hein? Projeto de lei de número 020, barra 2020. Não é tudo 20? Aí, mano. José Almo Fontes, denomina a praça no março do centro e das providências correlatas. A prefeitura do município de Lagarto, estado de Sergipe, faz saber... Ou melhor, a prefeita de Lagarto, do município de Lagarto, estado de Sergipe, faça saber que a Câmara de Leituras aprovou e se acionou a seguinte lei. Artigo 1º, fica denominado da praça professora Isaí... Professor Isaías dos Santos Almeida Fraga. Atual praça professor José Machado, conhecido como Praça da Antártica, localizado no março do centro, neste município. Só a leitura, né? Requerimento de número 051, barra 2020. Requerimento de número 051, barra 2020, número 2, Osvaldo dos Brinquedos. Senhor presidente, o vereador que ele subscreve requer nos termos regimentais, depois de ouvir o plenário, que seja enviado expediente, convocando o ensinitríssimo senhor Luiz Augusto Cavalho Ribeiro Filho, Gustinho Ribeiro, deputado federal de Sergipe, MDB... Ele não é do MDB, não, viu? Para fazer uso da tribuna desta casa, na sessão ordinária do dia 25 de agosto do corrente ano, explanando sobre as emendas destinadas ao município de Lagarto, Plano, de Lagarto, Sergipe, 20 de agosto de 2020, vereador José Valdo dos Brinquedos. Requerimento de votação. É só uma questão de ordem, corrigir o requerimento, está convocando e nós não temos competência para convocar, deputado federal. Uma coisa é delirar, outra coisa... Além do convite, também está o partido da MDB. Não, eu só queria saber, é convite ou convocação? Convocação. Porque convocar já é delírio, né, gente? Requerimento de número 051, barra 2020, do vereador José Valdo dos Brinquedos. Senhor presidente, indico a mesa... Ou melhor, senhor presidente, o vereador que subscreve, requer nos termos regimentais, depois de ouvir o plenário, que seja enviado o expediente, convidando o distrito do senhor Luiz Augusto Cavalho Ribeiro Filho e Gustinho Ribeiro, deputado federal de Sergipe, para fazer uso da tribuna desta casa, na sessão ordinária do dia 25 de agosto do corrente ano, explanando sobre as emendas destinadas ao município de Lagarto, Plenário José Justirino Ramos Lagarto, Sergipe, 20 de agosto de 2020, vereador José Valdo Alves Santos. Requerimento de número 050... Desculpa, requerimento de votação, todos que aprovam permaneçam como estão, requerimento aprovado. Requerimento... Não, já foi corrigido, Gordinho. Requerimento de número 052, barra 2020. Requerimento de número 052, barra 2020, do vereador José Valdo Rodrigues Santos. Moção de aplausos, vereador que se inscreve, requer nos termos alimentares, depois de ouvir o plenário, que seja encaminhado a moção de aplausos, a escola de balé, para o NAD, pelos 116 anos de serviço cultural, sociedade lagartense, Plenário José Justirino Ramos Lagarto, Sergipe, 20 de agosto de 2020, vereador José Valdo Rodrigues Santos. Boa excelência, vereador... Vereador José Valdo Rodrigues Santos. Vereador José Valdo Rodrigues Santos. Requerimento... Requerimento em votação, todos que aprovam permaneçam como estão, requerimento aprovado. Sem ressalva. Obrigado. Requerimento de número 053, barra 2020. Requerimento de número 053, barra 2020, da mesa diretora. Moção de pesar, Câmara Municipal de Lagarto, manifesta o seu profundo pesar, pelo falecimento do senhor Rômulo Mário Dautro Pinto, secretário municipal da comunicação social SECOM, ocorrido no último dia... ocorrido no último dia de ontem, nesta cidade. Apresento-lhe, nesta moção, que bem atesta os sentimentos de solidariedade desta dobre casa, neste doloroso trânsito, que atinze aos seus familiares e amigos, plenário José José Fernando Lagarto, Sergipe, 20 de agosto de 2020, Carlos Eduardo Pereira, presidente, José 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 Conceição, primeiro secretário, e Alexandre Cavalho, Xisto, segundo secretário. Gostaria de fazer o requerimento em viva voz, por favor. Requerimento em votação, todos que aprovam permaneçam como estão, requerimento aprovado. Presidente, pela ordem, eu gostaria de fazer um requerimento aqui em viva voz, como o nosso regimento permite, e gostaria que o senhor colocasse em votação, gostaria, nos termos do regimento, convidar os deputados que representam Lagarto, Gorete Reis e Imbraim Monteiro, para se fazer presente, e que a Câmara Municipal, através da presidência, se oficialize com esse convite, os deputados Gustinho Gorete Reis, os deputados estaduais Gorete Reis, e Imbraim, nada mais justo que prestar conta a sociedade da de Lagarto, e como nós somos representantes do município de Lagarto, merecemos a contemplação desses dois representantes do nosso povo. Senhor presidente, só um minuto, lá embaixo já está feito o pedido, porque eu potei um por dia. E esse tipo de requerimento tem que ser oficializado. Já pedi lá embaixo. De forma oficial, o que nós falamos aqui, consteata o pedido e está oficializado, porque o que a gente fala aqui é oficial. Então, gostaria que o senhor colocasse em votação, já que, ou então o senhor confira no próprio regimento, e existe tal possibilidade, presidente. Indicação de número 305. Aí você deu a resposta, que eu falei, e você não deu a resposta, assim, nem em relação ao meu requerimento. Pronto, como o José Valde já está oficializado, lá embaixo, você vê, a gente coloca... Por escrito. Por escrito, pronto. Viu? Certo. Indicação de número 305, barra 2020. Indicação de número 305, barra 2020, presidente da vereadora Marta Dadegues, senhor presidente, indico a mesa, nos termos regimentais, depois de ouvir o plenário, seja que a meta de solicitação, excelentíssimo senhor Fábio Reis, deputado do Federal MDB, no sentido de que seja confeccionado uma emenda parlamentar para implante da aquisição de um trator para a Associação Comunitária do Bovado do Cacará, neste município, atendendo as contas da perda dos produtores rurais da referida comunidade, por melhoria nas condições de plantio. Eu estou certo de que essa presidência estará sensível às razões de pedido. Plenário José Fernando H. da Sergipe, 20 de agosto de 2020, vereadora Marta Maria de Cavalho. Cochei do papel, vereadora. Esse é especial. Indicação de número 306, barra 2020. Indicação de número 306, barra 2020, da vereadora Marta Dadegues, senhor presidente, indico a mesa, nos termos regimentais, depois de ouvir o plenário, seja que a meta de solicitação, excelentíssimo senhor Fábio de Oliveira Reis, deputado do Federal, no sentido de que seja confeccionado uma emenda parlamentar que atenda à aquisição de um trator para a Associação Comunitária do Bovado do Caraíba, neste município, atendendo aos concessos da perda dos produtores rurais da referida comunidade, por melhoria nas condições de plantio. Estou certo de que essa presidência estará sensível às razões de pedido. Plenário José Fernando H. Sergipe, 20 de agosto de 2020, vereadora Marta Maria de Cavalho. Parabéns, vereadora. Indicação de número 309, barra 2020. Indicação de número 309, barra 2020. Do vereador JC, senhor presidente, indico a mesa, nos termos regimentais, depois de ouvir o plenário, que seja em que a meta de solicitação, certíssima senhora Hilda Rolembé, que é o primeiro prefeito municipal de Lagarto, com cobre estilismo, senhor Igor Almeida Pinheiro, secretário municipal do desenvolvimento, urbano e obras públicas, no sentido de que sejam reformadas as praças Tertuliano, Bispo de Chagas e Santo Antônio, localizado no Morvado de Santo Antônio, neste município, atendendo aos condenados da perda dos moradores do referido povoado por melhorias nas áreas públicas de desporto e de lazer. Estou certo de que essa presidência estará sensível às razões de pedido. Plenário José Justine Ramos do Lagarto, Sergipe, 20 de agosto de 2020, vereador José Genilson da Conceição. Só tem um aqui. Ou você não é, pode tirar o seu. Entendi. Entendi. Indicação de número 310, barra 2020. Indicação de número 310, barra 2020, vereador J.C., senhor presidente, indico à mesa, nos termos sentimentais, depois de ouvir o plenário, que seja encaminhado a sua ação, sergipe, o senhor deputado federal, Fábio Reis, no sentido de que seja reformado as praças Tertuliano, Bispo de Chagas e Santo Antônio, localizado no Morvado de Santo Antônio, neste município, atendendo aos condenados da perda dos moradores da República do Povoado, por melhoria nas áreas públicas, de desporto e lazer. Estou certo de que essa presidência será acessível a sua nome. Pedido, plenário do J.C., Sergipe, 20 de agosto de 2020, vereador José Genilson da Conceição. Indicação de número 311, barra 2020. Indicação de número 311, barra 2020, vereador José Perfume, senhor presidente, indico à mesa, nos termos agimentais, depois de ouvir o plenário, que seja encaminhado a sua ação, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora Ribeiro, o presidente Padula Gato, com o que eu prestígio, o senhor Igor Almeida, o secretário de Valdezão, o momento, o Banco da Brasca, no sentido de que seja feito o calçamento na rua Tiradentes, no bairro Matinha, neste município, atendendo aos condenados os apelidos dos moradores da reunião de comunidade, por melhorias nas condições de acesso. Estou certo de que essa presidência estará se ensinando a sua ação de pedido. Plenário Jornal da Gacé, Egipto, 20 de agosto de 2020, vereador José de Cavalho, José de Perfumes. Indicação de número 312, barra 2020. Indicação de número 312, barra 2020, vereador José de Perfumes, senhor presidente, indico à mesa nos termos regimentais, depois de ouvir do plenário, o senhor de encaminhamento na sessão de santíssima senhora Edo Rolando Guimbeiro, prefeito de Valdezão de Lagarde, com cobre a estiriz do senhor Igor Almeida Pinheiro, secretário de Valdezão de Valdezão, o momento, o momento, o sentido de que seja feita o calçamento do povoado de Santo Antônio, neste município, atendendo aos condenados a perda dos moradores da reunião de comunidade, por melhoria nas condições de acesso. Estou certo que essa presidência estará assistindo a sessão de pedido plenário José Justinano de Lagarde, 20 de agosto de 2020, vereador José de Carvalho. Indicação de número 313, barra 2020. Indicação de número 313, barra 2020, vereador José de Perfumes, o senhor presidente, indico à mesa, nos termos regimentais, depois de ouvir o plenário, que seja de camada das organizações, a senhora Ildor Almeida Ribeiro, prefeito municipal de Lagarde, com cobre o senhor Igor Almeida Ribeiro, secretário municipal de desenvolvimento do povoado de obras públicas, no sentido de que seja feita a terraplanagem do povoado Boeiro, Macuna e região deste município, atendendo aos condenados da perda dos moradores da reunião de comunidade, por melhorias nas condições de acesso. Estou certo que essa presidência estará assistindo a sessão do pedido. Plenário José Justinano de Lagarde, Sergipe, vereador Zé de Perfumes. Indicação de número 314, barra 2020. Indicação de número 314, barra 2020, do vereador Zé de Perfumes, senhor presidente, indico à mesa, nos termos regimentais, depois de ouvir o plenário, que seja de camada das organizações, a senhora Ildor Almeida Ribeiro, prefeito municipal de Lagarde, com cobre o estrito do senhor Igor Almeida Pinheiro, secretário municipal de desenvolvimento do povoado de obras públicas, no sentido de que seja feita a terraplanagem no povoado Crioulo e região, neste município, atendendo aos condenados da perda dos moradores da referida comunidade por melhoria nas condições de acesso. Estou certo de que essa presidência estará sem ser vazado de pedido. Plenário José Justinano de Lagarde, Sergipe, 20 de agosto de 2020, vereador José de Cavalho. Indicação de número 315, barra 2020. indicação de número 315, barra 2020, do vereador José Almoforte, senhor presidente, indico à mesa nos termos regimentais, depois de ouvido do plenário, que seja de camada das organizações, a senhora Ildor Almeida Ribeiro, prefeito de Palmeida Ribeiro, com cobre o estrito do senhor Igor Almeida Pinheiro, secretário municipal de desenvolvimento do povoado de obras públicas, no sentido de que seja feita a recuperação do calçamento da rua Nossa Senhora de Fátima, com a rua São Vicente, localizada numa exposição, neste município, atendendo aos condenados da perda dos moradores da referida comunidade, referida à rua, por melhoria nas condições de acesso. Estou certo de que essa presidência estará assistindo a essa zona de pedido plenário de Jornal da Sergipe, 20 de agosto de 2020. Vereador José Almoforte. Indicação de número 316, barra 2020. Indicação de número 316, barra 2020, do vereador José Almoforte, senhor presidente, indico à mesa nos termos regimentais, depois de ouvido do plenário, que seja de camada das organizações, a senhora Ildor Almeida Ribeiro, prefeito municipal de Lagarde, com cobre o estrito do senhor Igor Almeida Pinheiro, secretário municipal do desenvolvimento do Banco do Brasil, no sentido de que seja feito o calçamento na rua Boa Vista, que liga a rua São José até a rodovia de Janeiro Jonas, localizado no março de Cidade Nova, neste município, atendendo aos condenados da perda dos moradores da referida rua, por melhoria nas condições de acesso. Estou certo de que essa presidência estará assistindo às razões. de pedido, plenário, Jornal da Gássica, Jipe, 20 de agosto de 2020, vereador José Almoforte. Após a leitura das matérias, a gente passa para o pequeno expediente, primeiro orador Marta. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, nosso amigo Papito, os internautas. Na manhã de hoje, quero aqui ser solidária à família de nosso amigo, que nos deixou na tarde de ontem, nosso amigo Romulo D'Alto, uma pessoa que a gente não tem nem palavras, de grupos políticos diferentes, mas uma pessoa que sempre é comunicativa, sempre estava presente nessa casa. Não é, Romulo, mas que Deus lhe conforte aí onde você está. Não só você, mas todos aqueles que perderam sua vida por conta dessa Covid-19. Que Deus abençoe e conforte todas as famílias. Colegas vereadores, a gente sente que a passagem aqui é rápida, a gente vê o que acontece dia a dia, uma pessoa, vários jovens de nossa cidade, mas a gente vê, Papito, os exemplos do dia a dia que o povo ainda quer machucar, atropelar, Hamilton, cada um, não sabendo que isso aqui tudo é passageiro, que tudo passa nessa vida, Gilberto. Então, gente, eu sei que todo mundo tem que ir atrás de seu espaço, mas vamos sem pisar, sem desfazer dos colegas, né, sem o justo, mas temos, a gente sente, José, que tem colegas aqui que chegam nos lugares desfazendo, Hamilton, os próprios colegas, mas só quero dizer a vocês que o que Deus bota na vida da gente, que ele já planejou, ninguém tira. a gente tem aquilo que Deus quer, José Valdo, porque, digo, porque fui muito massacrada na eleição passada, foi muita, muita coisa que eu não gostaria de lembrar, mas Deus tem um propósito na minha vida de me colocar aqui, que é o céu, e me colocou. E tem mais um propósito que eu entreguei nas mãos dele, que eu sei que tem um povo, mas Deus é quem toca no coração de cada um e que venha e vê que a gente retorne a essa casa. Não precisa chegar nos lugares atropelando, falando mal dos colegas, não, gente. Porque o que já está escrito por Deus, ninguém tira. Então, e saber que isso aqui tudo passa, nada é eterno. E sim, as sementes que nós plantamos, sim, que é eterno aqui, Deus quer isso. Coração bom, e um coração bom, que sem maldade, que não deseje, que adquira seu espaço, mas não pisando, nem humilhando, José, e nem desfazendo de ninguém. Porque esse mundo é redondo, o mundo gira, é do perfume. Você já perdeu seus filhos, você sabe que é uma perda. E foi assim tudo rápido. E bem assim somos nós aqui. Quem sabe só Jesus, se amanhã nós estamos, né, José, nessa vida aqui. Então, gente, que sirva mais de exemplo, que toque no coração de cada um. Adquira seu espaço, mas não desfazendo nosso amigo aí, às vezes, que também está um pouco chateado. Falta agora Jailto aí da mercearia, que às vezes... Mas eu sei Jailto, o que você fez, você nunca chegou no poder para dizer não faça. E se você puder mostrar sua força que venha mais coisas, benefícios para a sua comunidade, que faça, que você só está fazendo o bem. E sempre tenha isso na mente, faça o bem sem olhar quem, porque Deus quer isso e Ele é quem vai fazer o bem para nós. Então, gente, que fique aqui na manhã de hoje essa reflexão, porque tudo aqui é passageiro e esse mundo é redondo e o mundo gira e o dia da manhã a Deus pertence. E contra as minhas indicações, como falei aqui na última terça-feira que eu fiz, não deu tempo de subir, mas como deputado estava aqui, fiz verbalmente, pedindo, e hoje está aí mais um reforço pedindo a esses tratores para as associações do Carcará, lá da Caraíba, onde ele já adquiriu várias lá para a região do vereador Osso, lá para a região do Brejo, lá na Vargas dos Carcados, e só vem fazer benefício ao povo. Então, gente, é isso o nosso papel aqui, é ir atrás de coisas que beneficiam a população. Para isso foi que ele colocou a gente aqui, Zé do Perfum, para lutar, porque só sabe o sofrimento de cada um, a gente que está mais perto, que está mais próximo e saiba a necessidade da população. E dizer, gente, pedir a saúde, só mais um minuto, que olhe mais pela saúde do nosso povo. estou com uma amiga que está hospitalizada aqui na EBC, vai ser transferida para o Uzi, que está com câncer, e a gente vê as dificuldades que tem. E nós sabemos que o poder público pode ajudar essas pessoas, como esse pessoal que faz hemodiálise, falando do carro que não é confortável, o que vão fazer quimioterapia. A gente só sabe quem passa na pele, quem sofre, porque quem nasce em berço de ouro, quem nunca soube o que é passar necessidade, não sabe dar valor. Mas que Deus toque no coração, Gilberto, das pessoas que estão na frente, dos poderes, que têm o poder de dar condições de vida melhor ao povo, que Deus toque e veja, porque é a pior coisa, gente, porque de fome, eu digo, ninguém morre, porque você nunca viu ninguém dizer assim, aquele dali morreu de fome, porque chegando em qualquer lugar e todo mundo dá um prato de comida. Agora, de doença, Soró, muitos morrem por falta de assistência e o que a gente vê demais, não só no município, como no estado, é a falta de competência da saúde e da população. E é triste, gente, é triste. Você está, corre atrás de um, corre atrás de outro e desafio a qualquer vereador que está aqui nessa casa que nos já foi procurado para ajudar em problemas de saúde. Porque eles se acham tão à toa sem o poder que eles ficam procurando, procurar um, procurar outro e, às vezes, a gente vai também atrás e não vê o apoio e quem deve dar esse apoio é quem está à frente do poder público, porque só sabe quem precisa. então fica um momento de reflexão, pense cada um, transforme o coração de vocês, a gente tem que adquirir, chegar no nosso objetivo, mas não humilhando, não pisando e não chegar no lugar de grinir na imagem do outro. Então fica isso, aí, da mercearia, que sirva de reflexão para todos que estão à frente e que o que tiver de ser da gente está na mão do Senhor e já está escrito lá. Que o povo está aí observando e sabe. E não adianta a gente também estar fazendo e se jogando em rede social, porque se depender disso, porque eu faço bem sem olhar quem, que é isso que Deus quer do coração da gente, Jair. Muito obrigado e um bom dia a todos e um bom final de semana. Zé do Perfume. Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, bom dia, em nome da imprensa, Júnior Papito, ao colega aí, amigo, irmão. Na manhã de hoje vim falar das minhas indicações, indicações essa muito de grande precisão. É a terraplanagem do povoado crioulo e da região que tive o prazer de ir na casa de uns colegas essa semana e, para falar a verdade, passei quase uma hora para poder chegar lá no crioulo. Então, peço carecidamente o secretário Ailda Ribeiro que ela atenda os anseios daquele povoado, daquele povo e que faça a terraplanagem de lá. A outra indicação é a terraplanagem também do povoado Boieiro e da Macuna que, constantemente, a gente vem cobrando também e espero que ela seja sensível e resolva o problema do Boieiro e da Macuna. A outra indicação é que está lá uma situação difícil, aquela rua tiradentes lá na matinha que, ao chegar lá, todo mundo me cobra. Hoje de manhã não estive lá e aí o pessoal faz zero perfume em peça, pelo amor de Deus, que nós tomamos na lama, na poeira e aí tenta resolver lá e eu digo vou cobrar. Como sempre cobrei, né? Então, o meu papel aqui eu estou fazendo. A outra indicação, mas já tive a notícia aqui que meu amigo me falou aqui, JC, que a prefeita liberou o uso e a desocupação do solo lá do povoado Santo Antônio está de parabéns e que agora fica no no critério e no nas mãos de nosso amigo deputado federal Fábio Reis. Quero aqui Cassiano passar aí umas fotos parabenizar um morador veja bem como é que está as a praça do Santo Antônio e eu queria que Cassiano passasse para ver como é a situação da praça do Santo Antônio Cassiano fazer o bem gente como Marta falou é bom demais viu Jesus gosta Marta de quem faz o bem as vezes eu digo Jailto às vezes cobra mas infelizmente a prefeita não quer atender o coitado e ele vai fazer o que não sei se alguém não sei se alguém é passa para ele de outra forma mas sempre tenho defendido Jailto que Jailto é um homem de bem é aí a praça veja bem como está bonitinha aí é minha obrigação veja bem toda limpinha mas eu quero agradecer um morador que ele me pediu até para não falar o nome dele porque a prefeita não limpou e aí o morador foi lá e capinou todinha arrastou o mato jogou fora é e está bonitinha desse jeito né só está faltando um a parte dela mas ó isso aí não foi prefeitura viu isso aí foi um morador está de parabéns que Deus lhe conserve sempre assim que não era para acontecer né mas infelizmente olha aí Soró a praça limpinha pelo morador só ele disse eu vou limpar passou quase 30 dias limpando e graças a Deus está limpa eu tiro o chapéu para sua pessoa meu amigo que alguém vai passar para o senhor e vai lhe passar essa mensagem que eu falei aqui na tribuna lhe agradecendo em nome dos moradores todos do Santo Antônio eu tiro o chapéu para sua pessoa eu que eu não quero citar o nome dele então é assim fazer o bem sem olhar quem e o povo de lagarto está ciente de quem cobra aqui nessa casa de quem de quem vem lutando pelo povo mais sofrido dessa cidade que tem sido constantemente eu quero aqui não agravar ninguém e dizer que todo mundo tem sua parcela de contribuição de uma forma de outra uns pede mais outros pede menos uns pede para a sua região outros pede para para outros cantos mas tem cobrado obrigado viu e então nós tem feito o nosso papel aqui não precisa de ninguém está delegrindo a imagem de pessoas de bem que aqui tem muitos pais de família pessoas de bem bons amigos então eu acho que está chegando a hora de dar um basta se não der um basta se não vem pela dor pelo amor vai pela dor e então vamos parar de estar delegrindo a imagem de cada um porque fica feio e quem quiser subir nas costas dos outros suba nas costas do jegue e vá por aí muito obrigado JC assim Senhor presidente, me permita para somente fazer um agradecimento aqui no pequeno expediente com relação às nossas indicações que foram aprovadas por unanimidade aqui, mudando algumas ruas e praças do Conjunto Laudarino Freire. Eu tive a informação de que a prefeita já sancionou o projeto encaminhado pela Câmara, encabeçado com a indicação do vereador Jota Sela para o Conjunto Laudarino. E eu quero agradecer aos pares vereadores que estão aqui presentes, a todos aqueles que aprovaram as mudanças das ruas do Conjunto Laudarino, que, para nossa surpresa, Júnior Papito, que está aqui representando a imprensa, que já morou, inclusive, no Conjunto Laudarino, não é o Conjunto Laudarino, é o Conjunto Dionísio de Araújo Machado, mais conhecido como Conjunto Laudarino, onde nós moramos hoje. Então, eu agradeço e faço essa lembrança e essa referência a todos aqui que tiveram a oportunidade de aprovar a nossa indicação. Mas quero lamentar também. E aí, vereador Jaito, quando eu cito aqui o seu nome nesta casa, não é nada de ordem pessoal. Eu gosto do senhor, da vossa excelência, como pessoa, eu tenho que lhe aplaudir como pai, como cidadão. Só que, como político, é diferente. Eu achei naquele momento, e continuo achando que foi uma fraqueza do senhor, com relação ao da Boa Vista, e não retiro uma vírgula. Não retiro uma vírgula, porque eu sei que o senhor tinha poderes, era só imprensar um pouco e forçar um pouco a barra com a prefeita. Porque é inadmissível um local daquele, uma região daquela, sem calçamento, por conta de capricho. E a gente sabe que é capricho. Não é capricho da vossa excelência, não. Mas é capricho da prefeita e do marido da prefeita. Tenha certeza disso. Mas quem vai julgar é o povo. É o que vai julgar o povo. O que nós estamos colocando aqui é o senhor na qualidade de representante do povoado. Mas nada, nada pessoal, o senhor sabe disso. Nada pessoal. Não leve isso para o lado pessoal. Estou levando para o lado político, que o senhor é um representante, é uma liderança, foi eleita pelo povo, e aquele povo precisava que o senhor tivesse forçado a barra com a administração para a liberação. do conjunto laudelino. Olha aqui, conjunto laudelino. Talvez se o senhor tivesse essa coragem, como eu tenho que fazer, as coisas não tinham andado da maneira que andou naquela região do lado da Boa Vista. Isso aqui é uma vergonha do conjunto laudelino. Tivemos uma desapropriação por parte do Ministério Público. Vou pedir licença para tirar a máscara. Tivemos uma desapropriação através do Ministério Público, o Júnior, que inclusive esse processo acabou tirando o Valmir do mandato, e todos têm conhecimento. Lá no Angola Cachorro, aquelas casas que foram desapropriadas, desmancharam, e outros que entraram em acordo e continuaram pagando a mensalidade, e que esse dinheiro era para ser revertido, senhores vereadores, na praça. Gestão de Lila, secretário Fábio Henrique, começou a praça, a reforma da praça, a construção da praça. Fizeram pela metade, e aí a coisa engrossou. Engrossou porque veio também a gestão de Valmir Monteiro. E essa praça lá, olha, com o dinheiro do povo, que foi arrecadado com as parcelas que foram pagas das casas dos moradores, lá do conjunto laudelino. Tá certo? Mesmo assim a justiça não teve forças para resolver essa situação. Fizeram uma parte, colocaram o banco, colocaram tudo. Quando é agora, Júnior, passaram a máquina, derrubaram tudo. Quer dizer, vão fazer tudo de novo. Que falta de respeito com o dinheiro do povo. Como é que pode botar o banco, botaram tudo, colocaram lá um. Só não tinha iluminação, uma praça sem iluminação. Não tinha iluminação nenhuma. Não tinha um projeto elétrico. Foi como a praça do tanque no início. Não tinha um projeto elétrico. Como é que vai fazer uma praça, Gilberto? E não se tem um projeto elétrico? Eu sei que tá lá, pra quem quiser ver. Desmancharam tudo. Passaram a máquina na quarta-feira. A prefeita foi lá, soltou fogos, dizendo, olha, o processo solicitatório já foi feito. Amanhã começa. Amanhã é uma ova. Recebi uma ligação agora de um morador, que eu não vou aqui identificar, dizendo, Jota. Eu disse, eu passei aí ontem, amigo. Eu passei ontem a pé aí e vim. Desmancharam, Gilberto. Meteram o trator. Quebraram os bancos. Quebraram tudo. E veja se é mentira minha. Vereador, o senhor passou lá hoje. Ontem. Eu também passei. Vão lá pra vocês verem. Quer dizer, jogado o dinheiro fora. Que vergonha, rapaz. Ali cabia uma improbidade administrativa. Mais ou menos, do Cassiano. Cabia uma ação da justiça, mediante o que fizeram aquilo ali. E eu vou tirar as fotos daqui a pouco. Vou tirar. Porque nem começaram, nem nada. Tá lá, abagaceira no caminho da feira. Soltaram fogos. Quem mora na região. O que é isso, meu Deus do céu? Que festa bonita. Tem fogos aqui na rua hoje. Pra nada. Tá lá, pra quem quiser ver. Soltaram fogos e foram embora. Desmancharam. Dois funcionários. Meu irmãozinho. Tenha piedade. Tenha dó de lagarto. Meus irmãozinhos. O senhor vereador Jair, que passa. E os demais, como a Milton, também na região da Cidade Nova. Eu tô caminhando agora todos os dias. Já emagreci uns dois quilinhos, viu, Gilberto? E é bom caminhar. Tô caminhando todos os dias. Eu tô passando todos os dias na Cidade Nova. Chegaram até a metade ali. E pararam. Acabou tudo. Não fizeram mais nada na Cidade Nova. Tá lá na Lagoa, pra quem quiser ter acesso. O vereador Zé de Pergunto tá me mostrando. Aquilo ali é uma vergonha, meu irmãozinho. É uma vergonha. E olha, não é falta de pedido nosso, não. E aí, eu sou sincero. Porque todos os vereadores, principalmente quem trafega na região, já pediram. Mas até agora, não resolveram. Fizeram uma parte, Gilberto. Pararam e tá lá outra. É triste, é lamentável. Então, são essas ações que a gente tem que ficar atento e lamentar. Presidente, muito obrigado. Desejo a todos um bom final de semana. Fiquem com Deus. E quero aqui finalizar as minhas palavras dizendo o seguinte. Há dias atrás, eu olhava aqui pra aquelas cadeiras aqui. E a gente via o nosso Rômulo D'Alto. Vejo que a vida... Há dias atrás, a gente aqui sentado, ele chegava, calmamente, falando com todos nós. Sentava ali atrás pra ouvir a nossa sessão. Pra acompanhar as nossas ações. Porque ele trabalhava e militava no rádio. Se tornou secretário de comunicação da Prefeitura Municipal de Lagarte. Transformou-se em secretário de comunicação da Prefeitura de Lagarte. E, infelizmente, ontem, eu tive a triste notícia da informação. Eu tive a triste informação, melhor dizendo, de que ele nos deixou. Como disse agora há pouco a vereadora Marta. Isso aqui é tão passageiro, é tão curto. Eu vejo a ironia do vereador Cleiton Moura, às vezes, querendo colocar eu contra Alex, contra A, contra B. A ironia de um cidadão aqui nesta casa. De querer atropelar as pessoas, passar por cima de um e de outro. Isso não leva a nada. Tudo aqui é passageiro, só não é o cobrador e o motorista. Tudo aqui é passageiro. Então, não adianta nada. Nós estamos cobrando e falamos do dia a dia, seriamente, na questão política. Agora, de ódio pessoal, gente. Você querer agredir ou manusprezar o cidadão, o Jair, o Tor, seja lá quem for. Querer colocar um contra o outro. Não. Não leva a nada isso, não. Sabe por quê? O sete palmas é para todo mundo, meu irmãozinho. E quando a gente vai, tchau. Fica só a lembrança. Boas e ruins também. Então, eu só quero finalizar a minha fala dizendo o seguinte. Estou muito triste. Porque foi mais de um companheiro de imprensa. Foi mais de um companheiro de rádio. Foi mais de um comunicador. Foi mais de um pai de família. Foi mais de um cidadão por conta do Covid-19. Como foi também outro cidadão ontem, novo, lá de Simão Dias. Mas a gente não é de nada. Não somos nada. Às vezes discutimos, brigamos. Queremos atropelar um ao outro. Passar por cima de um e de outro. Querer intervir na vida de um e de outro. Não porque eu sou tal, sou melhor. Então, eu tenho isso, tenho aquilo. Nós não temos nada. Não temos nada. Nada desse mundo a não ser as boas amizades que a gente vai levar um dia. Está certo? E o que nós plantamos aqui, nós estamos escolhendo. As ações, o nosso trabalho, tudo na vida é passageiro. Eu estou hoje como variador. Amanhã, se eu não voltar a esta casa, não fico pensando que eu vou atribuir isso a alguém, não. Não. É a mim mesmo. E mais ninguém. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Mariquita. Bom dia, Jailton. Bom dia, senhor Jailton. Bom dia. Bom dia, senhores vereadores. A seu presidente, aos participantes aqui na manhã de hoje, Júnior Papito, Danilo e Michel Prata. Na manhã de hoje, a gente vem aqui na casa do povo de Lagarto, triste, com essa situação desse amigo, o secretário Romulo D'Alto, que no dia de ontem deixou a gente aqui. Aonde eu peço a população lagartense, sergipando, vamos se prevenir, porque tem muita gente ainda na nossa cidade, na nossa cidade, nos nossos povoados, achando que essa doença que está aí é brincadeira, é doença de político. E você veja que várias famílias perdendo seus parentes e só Deus por nós. Hoje o Brasil já tem mais de 100 mil vítimas que já se foi com esse coronavírus. Mas eu tenho uma certeza que Deus vai iluminar, já está aí muitos médicos aí já se preparando a questão da vacina para ver se o mais rápido possível tem a vacina para amenizar essa situação que está acontecendo no nosso país. Aí eu peço aos novos vereadores um minuto de silêncio, enfruar a alma do nosso amigo, o secretário que Deus nos levou, Romulo D'Alto. Obrigado. Obrigado. É isso aí, meus colegas, meus conterrâneos. É triste, é lamentável, mas a gente tem que ter fé e orar muito, porque a vida da gente é passageiro, onde vários colegas já falaram aqui muito, se acha dono do mundo, se acha dono do poder e o poder só tem um, que é Jesus Cristo e a gente tem que orar, apegar mais a Deus. Poder é passageiro, por isso que a gente tem que orar, olhar para o próximo, não trabalhar em derrubar o próximo, o que a gente vê, principalmente na política, né? É um querendo engolir o outro e o caminho, José, é um só. Por isso que o que nós ganha aqui nesse mundo, que nós estamos passando aqui uma chuva, é o bem que a gente faz o próximo aqui na nossa terra. E para finalizar, senhor presidente, mais uma vez, eu peço à administração pública do município de Lagarto, à Secretaria de Obra, queria saber em nome da população do povoado Piabas, que eu recebo mensagem e ligação todos os dias de vários moradores do povoado Piabas e região, em especial o povoado Piabas, que eu não sei o que está acontecendo, senhor presidente, a questão da iluminação pública, quando vai para a região, o mais sofrido dos povoados lá da minha região se chama o povoado Piabas. O povoado Piabas, oi, Júnior! Mais de 70% da população do povoado Piabas estão nas escuras. Por isso que eu peço um clarecedoramento, em nome da população do povoado Piabas, da administração, que reveja a situação do povoado Piabas, a questão da iluminação pública, porque aquela população do povoado Piabas também paga a sua iluminação pública e está sendo judiado. Não é agora, tem localidade lá no povoado Piabas, senhor presidente, que já tem mais de ano, Gilberto Farin, que trocaram uma lâmpada e a população está pedindo o direito deles, que eles pagam, não é dizer que o município está fazendo favor a seu ninguém, porque é o município que tem a iluminação mais cara do Brasil, se chama Lagarto. Por isso eu peço mais uma vez ao senhor secretário, ao responsável pela iluminação pública, reveja a situação. Eu sei qual é o motivo que estão judiando o povoado Piabas. Mal ter mal certeza, dias melhores virão e a população das Piabas, da região de Lagarto, está preparada para dar resposta no momento exato, porque não é justo o que estão fazendo com os moradores das Piabas. Mais de 70% da população nas escuras e pagando os seus impostos em dias. Esperamos que a administração veja isso que está acontecendo lá no povo das Piabas. e para finalizar também a questão das estradas, que nós já cansamos de cobrar aqui e até agora não apareceram ninguém. Então, na manhã de hoje, senhor presidente, é isso aí. Só quero agradecer a Deus mais um dia. É como o JC falou aqui, o nosso saudoso Romulo Dato sempre estava aqui com a gente, brincando, ouvindo a gente aqui, o discurso de cada um da gente e hoje já partiu para outra vez. Mas assim mesmo, vamos orar que Deus, para Deus abençoar cada um da gente, para nós continuar trabalhando pela nossa população lagartensa. Eu também quero só dar uma palavrinha com relação a essa questão. A gente, a Câmara, fez um requerimento. E a gente passou um momento também um pouco delicado, a gente que passou seis dias lá internado dentro dessa doença e até essa semana eu estava conversando com um amigo que, quando eu entrei, ele já estava lá, tinha um dia ou dois e até hoje está lá ainda internado. Lá eu conversando com o parente dele, ele dizendo que estava lá já praticamente 30 dias. Então, assim, a gente, quando sai, a gente não percebe o quanto é difícil, né? A gente passa um dia lá, outras pessoas veem, ah, fulano está doente, está isso e não percebe o quanto é delicada a situação de você. Eu acho que ele passou mais de 30 dias internado, né? Antes do falecimento. Então, assim, como os companheiros aqui falaram, a pessoa que vivia sempre aqui no convívio da gente, diz que a gente às vezes fica triste em ver situações como essa. E quando a gente passa por uma situação daquela, a gente vê que muitas das vezes tem coisas que realmente é para acontecer, mas a gente também percebe que quem passou lá vê às vezes a forma que é tratado e isso também às vezes acelera o processo. Então, não sei a questão dele, mas eu que passei alguns dias no hospital, eu vi o quanto é difícil. A gente às vezes fica na mão de pessoas que hoje trabalham. A gente percebe, você quando passa o momento, você vê lá vários médicos, enfermeiros que estão lá puramente pelo dinheiro. Então, assim, por isso que é um pouco difícil. Eu acho que algumas profissões realmente teriam que ser analisadas, que você deveria ter, sei lá, alguma prova, alguma coisa que realmente você tivesse uma aptidão por aquilo. Então, a gente percebe no momento como é isso, porque assim, você lidar com vidas é uma situação complicada. E eu que passei alguns dias, eu percebi lá claramente que tinha profissionais que tratavam, a pessoa já estava no momento daquele e tratava as pessoas muito mal. Então, isso acelera às vezes até a forma de tratar, de colocar um remédio, alguma coisa assim, a gente percebe que às vezes acelera. Então, por isso que é importante a gente, como vereador, ter uma função mais fiscalizadora, cobrar mais do poder público. Eu me lembro que desde 2017 que eu entrei aqui, que a gente vem batendo nessa tecla com relação principalmente ao hospital daqui. A gente bate, bate e se sente fraco, porque assim, a gente fica só esperando, né? Então, assim, eu acho que está chegando o momento da gente realmente fazer alguma coisa de fato, porque assim, se a gente já cobrou, cobrou e não consegue, a gente tem que criar, tem que procurar alguma situação, o que é que a gente pode fazer? Entendeu? O ruim é que a gente percebe que quando acontecem fatos como esse, a gente começa a falar um pouco mais, mas depois como se fosse esquecido. Precisa acontecer momentos como esse, para a gente refletir e ver que assim, a gente tem uma força, um poder muito importante, mas muitas das vezes a gente não usa. Então, assim, é importante que nós se somem, cada um com sua parte, um cobrando um pouquinho mais, outro, para não deixar esquecido, porque essa brincadeirinha já vai quatro anos, nosso mandato já está acabando e a gente percebe que desde 2017 a gente que entrou aqui, bate nessa tecla e a gente olha o hospital da mesma forma. Então, assim, vamos refletir melhor, vamos ver uma maneira que nós podemos nos unir para ver como é que a gente pode fiscalizar, pode cobrar mais dessas questões, principalmente de hospitais, que é uma questão que está lidando justamente com a vida. Então, assim, eu encerro minhas palavras, sendo solidário, prestando meus sentimentos, as minhas condolências a toda a família aí de Rômulo D'Alto. Após o pequeno expediente, a gente passa aqui para a ordem do dia. Projeto de lei de número 018, barra 2020. Projeto em redação final. Projeto de lei de número 018, barra 2020, do vereador Jair Tupatrício, do Nascimento, denomina praça e ruas do bairro Alto da Boa Vista, da providências correlatas. A prefeita Flávia de Lagarto, estado de Sergipe, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1º fica denominado de Praça Judite, do Nascimento Farias, lograduou localizado na quadra 10, paralelo às ruas José Antônio Vasconcelos, e José Nicolau de Menezes, do bairro Alto da Boa Vista. Projeto em votação. Todos vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de lei de número 019, barra 2020, primeira discussão. Projeto de lei de número 019, barra 2020, do vereador Alto da Cruz, denomina rua no bairro de Cidade Nova e da providências correlatas. A prefeita municipal de Lagarto, estado de Sergipe, faça saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sancionou a seguinte lei. Artigo 1º fica denominado de rua Robson Raimundo Xisto, atual rua Manaus, localizado no bairro de Cidade Nova, neste município. Projeto em votação. Todos vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de resolução de número 01, barra 2020. Projeto de resolução 01, barra 2020. Aparecendo a comissão de legislação, justiça e redação do projeto de resolução de número 01, barra 2020. Relator José de Cavalho. Projeto de resolução de número 01, barra 2020. De autoria do vereador José Ivan Rodrigues dos Santos, que concede o sítio de cidadania lagartense. A senhora Rafaela Esquirassi, né? Hernandes, ficando que a mesma tenha respaldo a esta dentro das normas regimentais para a sua tramitação. Assim somos de parecer favoráveis ao projeto. Sala das sessões, Câmara de Poder de Lagartos, dia 6 de agosto de 2020. Vereador José de Cavalho. É o relator. Projeto de resolução. Todos os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado. Projeto de resolução de número 03, barra 2020. Projeto de resolução 03, barra 2020. Projeto do vereador José Ivan Rodrigues dos Santos, concede o sítio de cidadania lagartense e dá providências correlatas. O presidente da Câmara do Sítio de Lagartos, estado de Sergipe, nos as suas atribuições legais e regimentais, faz saber que o plenário aprovou e promulga o seguinte. Artigo 1º fica concedido à ministra da senhora Rita de Cássia de Oliveira. Marcelo Osso, com título de cidadã lagartense. Projeto em votação. Todos os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado. Não havendo mais matado em pauta, a gente passa para o grande expediente. Primeiro orador, Gilberto. Bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Os amigos aí presentes, nosso amigo Júnior Papito. Quero agradecer pelo espaço concedido sábado, na Sergia FM. Nosso amigo aí, Rafael do povoado de Ginipapo, Danilo. E dona Elza, presidente dos mototaxistas. E todos que assistem a gente pelo YouTube nessa manhã de quinta-feira. Quero também ser solidário. O sentimento da família do nosso secretário, Rômulo D'Alto. Uma pessoa especial, muito atencioso. Mas que Deus o tenha e coloque em um bom lugar que eu sei que vai estar. Porque o que a gente faz aqui, a gente colhe e pode ter certeza disso. Em relação, meus amigos, que vários colegas vereadores falaram, o abandono que está nossa cidade de Lagarto. Infelizmente, abandonada. Digo isso, a cidade e os povoados também. Você tem uma ideia? Faltando, o que, oitenta dias para uma eleição. E veja como é que essa administração trata a cidade de Lagarto e os povoados. Digo isso, Marta e colegas vereadores, de conhecimento. Nosso amigo Rafael, que também é um baluarte em defesa do nosso povoado. Você pode ter ideia. Você tem uma ideia que é o mais importante da nossa saúde. E uma coisa que não tem também, vereador Hamilton e doutor Hamilton também. Você tem uma ideia, lá no Ginipapo, tem mais de 30 dias que não tem médico lá no posto de saúde. Você tem uma ideia. E aí, por isso que eu digo que está abandonado, que você tem uma ideia. Se você tiver o Covid-19, você está completamente abandonado. Porque você não tem uma atenção. Por parte da Secretaria de Saúde. Você não tem uma equipe para lhe visitar, lhe dar uma atenção. Uma atenção que é o mais importante nessa hora. Aí eu lhe pergunto, como é que uma pessoa vai passar 15 dias em casa. No convívio, vamos dizer assim, afastado, né? Da população. Vamos dizer assim, como é que a pessoa vai se manter? Um povoado que tem mais de 15 mil habitantes e está, sim, abandonado. E aí você parte para outras coisas também, que está abandonado. Uma quadra de esporte, como falei, sábado lá no programa. O mercado municipal vai fazer quatro anos que está fechado. Você parte para as estradas, a mesma coisa. É cheio de buracos. Você parte para a iluminação, não tem também. O povo reivindica. Lá tem uma emissora também, lá no povo Aginipapo, a FM Ginipapo, que cobra constantemente. Aliado tem demais lá de administração. Tem muitos aliados lá. Mas, infelizmente, se cobra, não sei. O que a gente sabe é que não está, vamos dizer assim, servindo para nada. Eu também tenho cobrado, tenho feito minha parte também, que não está servindo. Porque lá não está chegando nada. Dona Elza. Nada de benefício para o povo Aginipapo. Você tem uma ideia. Então, é isso que está completamente abandonado. E aí, quando eu digo, Júnior e colegas vereadores, Hamilton, há 80 dias para uma eleição, uma prefeita que vai para a reeleição, e o que é que acontece? Todos os municípios de Lagarto, há pouco instante os colegas vereadores falaram aí, que é Carcará, é Mariquita, Olhos d'Água. É todos os povoados aí, Santo Antônio, Quilombo. Então, os povoados todos abandonados. E aí, ela quer ir para uma reeleição. Imagine se for reeleita. Como é que vai ser, Eduardo? Então, o que a gente pede à prefeita, que olhe mais a nossa cidade, nosso povoado, que a senhora ganha para isso, a senhora foi eleita para isso, para defender os nossos amigos, nossos povoados. E o que é que acontece? Nós vemos isso. Uma atenção básica, a gente não vê isso. Por isso, muitas das vezes, que o hospital aqui, universitário, é superlotado, porque a gente não vê uma atenção básica, não vê médico no povoado de Ginepapo. Não tem na Colônia 13 também, pode ter certeza disso, que acredito que não tenha. E o que acontece é isso. Colírio, infelizmente, é estar abandonado a nossa saúde. E aí, ontem mesmo, se não me engano, ouvi ontem um pai de família desesperado, ligando para o programa de Aclésio, meio-dia, porque não tem os colírios. A mãe vai fazer quatro anos que está aí abandonado os colírios, a cirurgia de catarata, de piterígio, falando que é 150 reais um colírio, para você colocar nos seus olhos, para não cegar. E a única solução para catarata e piterígio é a cirurgia, que graças a Deus ainda tem cirurgia. Mas, infelizmente, a Secretaria de Saúde não toma nenhuma providência. Não sabe, a gente não sabemos onde está colocando tanto dinheiro que vem para ajudar esse povo que necessita desse colírio, dessas cirurgias. infelizmente, e está aí lagarto abandonado, ainda diz que é lagarto linda. Você imagina o desespero, para você que precisa de um colírio, custa mais ou menos 150 reais, 130, 150, só dá para 30 dias, e aí você não tem esse dinheiro, porque você vai ter que optar para um bujão, uma energia, pagar água, se alimentar, ou comprar esse colírio, que é para salvar sua vista. Então, é triste e lamentável a situação que vem vivendo nosso município de Lagarto, infelizmente, com a gestora, com a prefeita, que não está nem aí para a população. A gente vê aí algumas pessoas defendendo, algumas pessoas defendendo nas redes sociais, lamentável, postando os muros de algumas escolas pintadas, mas realmente, o que o povo quer, não é isso não, prefeita, secretário de Educação, secretário, o que o povo quer é médico nos postos, é remédio nos postos de saúde, para você ser consultado, você fazer seu exame e diagnosticar um problema, você ter um remédio para solucionar aqueles problemas que muitas pessoas vêm aí sofrendo por isso. Você tem uma ideia? O descompromisso, a irresponsabilidade dessa gestão, está lá um calçamento, lá no Quirino, Josivaldo, abandonado há mais de 40 dias, que ela se comprometeu, não deixando o deputado federal, Fábio Reis, realizar essa pavimentação, se comprometeu, e ainda não fez 30% do calçamento, lá daquele povoado, e está lá há mais de 40 dias, abandonado lá, e o povo revoltado e com razão, e em paz, em vocês, ainda tem pessoas, defende a gestão, que está brigando com os moradores do Quirino, porque está cobrando os seus direitos, que é direito que ela teve lá, fez um vídeo, e muitos moradores têm lá o seu vídeo, ela prometendo que ia executar essa obra com 90 dias, já tem nove meses, e não fez 30% dessa obra ainda, e 40 dias que está parado, e quando os moradores vão reivindicar nos grupos de WhatsApp, ainda tem pessoas que mandam vender casa, se mudarem, ou seja, questionando os moradores, porque está reivindicando um direito que é da própria pessoa. É lamentável esse tipo de político que vem acontecendo no nosso município, mas o povo está atento, o povo está revoltado com isso, e com certeza vai dar a resposta no dia 15 de novembro. Pode ter certeza disso, e nós como representante, nós como fiscal, nós estamos levando e estamos cobrando. Você tem uma ideia lá, cobrando não só para o povoado de Inipapo, mas outros povoados também, que está abandonado, que não é diferente, o povoado Brasília, povoado Caraíba, que está lá, essa semana estive lá no povoado Caraíba, que está lá mais de 30 postes de energia, sem iluminação, e aí os moradores ligam para a emissora, faz a cobrança, e infelizmente nada. As estradas não é bom nem falar, que já está abandonada há muito e muito tempo, e aí vem a iluminação, que é um direito da população, porque paga seus impostos, e paga e paga muito caro, mas infelizmente ainda deixa a desejar muito e muito. Por isso que nas pesquisas, ela está lá embaixo, e pode ter certeza que vai ficar mais embaixo ainda, porque não está sendo uma boa representante para o povo, e quando não é uma boa representante, o povo com certeza dá a resposta. Quero agradecer a atenção de todos vocês, e obrigado, e um bom dia a todos. José Osvaldo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, quero também saudar aqui o público presente, nossa amiga Elza, Júnior Papito, Rafael, não é isso? A todos vocês, e vocês aí que estão de casa, né? A nossa amiga aqui, Jameson, aqui também, sempre aqui nos orientando aqui, nos dando suporte aqui através aqui da Câmara, para que vocês de casa nos vejam. Senhor presidente, eu hoje estava um pouco quieto, não ia me pronunciar não, mas o colega Alex disse que eu tenho que também fazer parte, mas Alex, eu quero também reafirmar muita coisa que o nosso amigo Gilberto falou aqui, a gente que está andando, nós que estamos andando aí na nossa cidade, existe uma desculpa da chuva, e essa desculpa para mim não cola mais, porque todos os anos é essa mesma história. Eu também já vou dizer a desculpa já já, no verão, né? No verão a falta d'água, desculpa, porque não choveu muito, então os tanques secaram rápido, então sempre essas desculpas, e eu acho que está na hora de acabar isso, e ter planejamento, né? Isso tudo acontece, Hamilton, por falta de planejamento, se planejassem tudo direitinho, né? Fizesse o cronograma direitinho, as nossas iluminações, as nossas estradas, né? O respeito à população seria diferente. E aí eu conversando ali com uma amiga ali, né? Sobre o que está acontecendo até no mundo político, as pessoas esquecem, né? Bate, esquece. Eu só digo aos senhores, o povo lagarto já apoiou muito, viu? Muito mesmo. Tem aquele ditado que quem bate esquece, mas quem apanha não. Então é bom que todos nós ficamos atentos e respeitamos, né? O próximo, porque a gente acha que quatro anos não passa, mas passa e passa rápido, muito rápido. Então, que façamos o nosso papel, que façamos o nosso trabalho, né? A gente viu hoje aqui o seu Jailto aqui, nosso colega aqui, hoje com muito vigor aqui dentro, e é isso que nós queremos, Jailto. Essa casa é uma casa realmente de discussão, é uma casa que podemos falar as necessidades, as dores da nossa comunidade, e é isso que temos que fazer. E com relação ao Romulo, né? A vida é assim, cada um de nós, né? Nós vamos passar, nós vamos ter o ponto final da nossa história, né? As pessoas não estão aprendendo com tudo isso que está acontecendo. Infelizmente, nós vamos ter coisas piores ainda, justamente porque o povo, a ganância da população, de alguns, não vou dizer que é da população, a ganância de alguns, não tem limite, é desenfreada. Mesmo no momento de dor, de vários, as pessoas tentam se prevalecer diante disso e ganhar proveito na dor do outro. Então, as pessoas ainda não entenderam, não entenderam o recado, né? Mas Deus está aí olhando, somos livres para que possamos agir conforme nossa consciência, né? Mas nós mesmos vamos pagar pelos nossos atos. Então, digo vocês, Gilberto, todos os colegas aí, eu acho, Gilberto, que, como você disse aqui, frisou, não é só os povoados, nós estamos com lagarto, na verdade, e tem que reconstruir lagarto. Lagarto, a gente tem que refazer tudo, né? Porque a gente só vê maquiagem, a gente, nós não precisamos de maquiagem, nós precisamos de coisas que realmente se façam. E aí eu vejo por muitos aí que querem isso e aquilo, Gilberto. E aí eu te digo a você, lagarto já tem uma estrutura até boa, muito boa. Eu vi aqui o nosso amigo Hamilton, né, falando das escolas desativadas. Nós temos estrutura, nós temos vários prédios no nosso município, só não temos pessoas competentes que coloquem todas essas estruturas a favor da população, né? De forma correta e consciente, porque se nós temos uma escola abandonada, ela pode ser um posto, ela pode ser um centro de artesanato, alguma coisa que envolva a nossa cidade. Para que mais fazer postos até de saúde, se os que têm não estão dando suporte à população? Nós cobramos aqui uma UPA que transforme a Marota em uma UPA, né? Nós sabemos que essa necessidade é gritante na nossa cidade. É uma necessidade gritante e os nossos gestores não prestam atenção nisso. Será possível? É uma coisa aí que o pessoal fica reclamando, que tem que ir para Buquim, tem que ir para Riachão. E aí fica aquela mangação, uma cidade como Buquim, como Riachão, né? Atender o povo de lagarto. Itaporanga, isso é uma vergonha. Nós sabemos que o hospital, hoje o universitário, que não é mais regional, o hospital federal, né? Ela atendia toda a região com isso. O lagartense se perdeu o hospital, né? É na nossa cidade, mas serve a toda a comunidade. Então, por que não criar essa UPA? Eu quero que crie, crie essa UPA, o que vai ser beneficiado é o povo. A gente tem, como dizem, os postos, não funciona, Sorosa. As pessoas só podem adorcer até 4, 5 horas da tarde, depois você não pode mais. Final de semana, pior. E por que não transformar a Maroto em uma UPA, que é ali na rodovia, de fácil acesso, e a gente ter um atendimento de qualidade. E falar também do Sertreis. Gente, aquilo ali é grandioso. Só sabe quem precisa daquilo ali. Claro, aí ficam tentando dizer, vamos ser justos. Foi na gestão de Lila que foi emenda federal trazida por Fábio Reis. E a gente sabe da importância daquilo ali, porque meu filho precisa daquele atendimento. Meu filho é tratado lá dentro. É tratado pelo SUS. E o SUS é para todos, né? Então, desde quando seja tudo respeitado, é para todos. Mas a gente está vendo aquilo ali apagado. Parece que não existe, seu jeito. É só um prédio. E tem recursos. Tanto dinheiro que se veio nesses últimos meses para a nossa saúde, Gilberto. Onde é que está sendo aplicado? Como é que está sendo feito? Vamos também, nós, vereadores, vamos fazer a nossa parte, como disse aqui o Eduardo. Vamos fiscalizar. Vamos deixar dessa questão partidária que o nosso prefeito faz, é porque eu sou agregado, eu tenho 300 empregos, e eu tenho que dizer que está tudo certo? Não, está errado. Vamos fazer a nossa parte como legislador. Então, o povo nos colocou aqui dentro, que é para que fizéssemos o nosso papel. Fiscalizar, cobrar. Se a prefeita acertar, vamos bater palmas. Vocês sabem que eu sou homem aqui, que eu já parabenizei ela aqui e parabenizo quando fazeu certo. Vocês sabem disso. Agora, só maquiagem, maquiagem. Eu fui numa creche, como a Marta falou aí, só pintaram a fachadazinha da frente para tirar foto. E o resto lá atrás, tudo que danou-se. Descarga quebrada, janela quebrada. É uma vergonha para a nossa cidade. Não era bom que eu ficasse calado mesmo, Alex? Olha, eu queria ficar no meu canto, mas você me traz, aí não tem jeito. A gente tem que falar a verdade aqui. Na frente da casa da nossa amiga, eu sou um mototáxi, não, esgoto não, porque aquele conjunto é abandonado, Elson. Tem o lugar de uma praça, aquele esgoto lá entupido o tempo todo, onde nós cobramos já aqui, eu já cobrei aquilo ali, vamos cobrar de novo. Mas a gente tem que olhar a nossa cidade. Mas para isso também, nós como vereadores, temos que fazer o nosso papel. Nós temos que ajudar a prefeita a administrar a nossa cidade. Nós temos que fazer, mas ajudar, não é aplaudir os erros, não. Nem os acertos. Ajudar é mostrar onde tem que consertar, onde tem que ser feitas as coisas. E nós fazemos isso aqui. O tempo todo nós fazemos isso aqui. E aí é como disse o seu Jailson, disse o seu Jailton, não é, Jailton? O povo está vindo aí para julgar. Tanto o nosso serviço aqui dentro, o nosso trabalho aqui dentro, quanto o do Executivo. E aí, nada mais justo do que o povo ver realmente quem é seus representantes. Eu digo e vou repetir. Prestem atenção. Quando você dedilha ali, o número do cidadão, você está dedilhando uma procuração para que ele haja por você durante quatro anos. Boa ou ruim é quatro anos. Então, prestem atenção, puxe o seu histórico, puxe o seu passado, veja se realmente ele te representa. porque aqui ou lá no Executivo são quatro anos e que possamos ver quem realmente nos representa. Eu agradeço a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Alex, por ter me incentivado a vir aqui agora usar essa tribuna. José Ló, me conceda a parte só um pedaço. Na hora. Já que você tem um pedaço de tempo. Em relação a... Bom dia, presidente. Bom dia, senhores vereadores. Em virtude do que nosso querido Gilberto falou, é um direito do vereador que lhe concede, lhe concede a cobrar e fiscalizar em relação, né, às demandas das comunidades. Mas quero aqui saber que em relação às estradas vecinais do povoado Urubo Grande, da Brasília Urubo Grande, que sai nos assentamentos Calmax Camilo Estorre, sábado já foi dada a manutenção na estrada, está praticamente pronta. Mais dois minutos aí, senhor presidente. A estrada que liga a Suvelho... Mais um minuto, Cassiano. A Suvelho ao Açuzinho também foi dado manutenção segunda-feira. A estrada que liga a Suvelho à Caraíbas também foi dada manutenção segunda. e a estrada da Brasília ao Açuzinho. Também está desde ontem que está dando manutenção. Então, o que acontece? Nós estamos num período ainda de chuva e a pressão da população é que resolva a situação. Porém, nós estamos fazendo a nossa parte. Nós não temos culpa de ser um período chuvoso e a gente tenta fazer de todas as formas com que as coisas melhorem. Se não faz, cobra. Se faz e Deus manda chuva, reclamam. Então, o nosso papel também é de quando está fazendo, realmente a gente mostrar também que está fazendo. O que acontece? Em relação à iluminação, teve um cronograma que foi feito em vários povoados e em alguns assentamentos. Então, povoado Alto, Moita, Urubu Grande, Vinho, Boa Vista, assentamento Camilo Estorre, povoado Taboca e fizeram a parte do Aço Velho. Só que tem uma outra parte que abrange o povoado Aço Velho e o povoado Caraíbas. Não é todas as ruas, mas tem uma parte que é a cerco em relação à iluminação pública que ela é quem faz a manutenção. Então, não posso confirmar se foi feita a parte que é do município todinho em relação ao Aço Velho e Caraíbas. Mas uma boa parte foi dada a manutenção. Nesses outros povoados que eu falei... Quantos era isso? Foi feita a manutenção? Quando? Na Caraíba. A semana passada. A semana passada foi dada a manutenção, por isso que eu estou lhe dizendo. Tá bom, Sorão. Só para minhas considerações agora final. Calma. Deixa eu falar. É onde eu estou dizendo que foi feita uma parte, na parte que foi feita, eu vou lá com você e garanto. Só que eu estou dizendo que não foi feita toda. A parte da Caraíbas e uma boa parte da Caraíbas e uma boa parte do Aço Velho é de competência da CERCO. Entendeu? E aí, você mora no Genipapo, uma parte da Caraíba é toda da CERCO. Vereador, vereador, presidente da Câmara, é a CERCO ou não é da CERCO? Tem, tem uma boa parte da Caraíba que pega. Tem. Pronto. Só que assim, mas só que o problema é da Prefeitura, porque assim, ficou de fazer o contrato ou não, nem fizeram e nem fazem as coisas. Então, a responsabilidade, por enquanto, é da Prefeitura. É total da Prefeitura, independente de qualquer coisa, a responsabilidade da Prefeitura, que se não for ela, ela cobre que a outra empresa faça. Nessa parte que eu tive lá, a responsabilidade é da Prefeitura. Então, mas até onde eu falei, foi um cronograma que veio, chegou, parou, ali, mais ou menos, no colégio da Aníbia e o Freire. Entendeu? O cronograma, quando chegou até ali, vai dar continuidade. Mas até o momento que eu acompanhei, parou, né, que a equipe de iluminação estava, elas fizeram até a escola Aníbia e o Freire. Lá pra frente, eu tenho certeza que vai dar continuidade. Só que tem uma parte, tipo, o corredor que entra da Aníbia e o Freire pra dentro, já é, a vida toda foi de competência. Quem resolveria? Pronto. É, agora... Soró, você tá enxugando o gelo, Soró, não adianta não. Eu só tô falando a realidade. Pronto, Soró. Eu só tô falando a realidade. Eu agora eu quero... Se vocês cobram, se vocês cobram... Tá certo, Soró. Você fez a sua parte também aqui. É um direito de vocês cobram. E aonde foi feito, é um direito de eu falar que foi feito. De você mostrar que foi feito, tá certo, Soró. Entendeu? Da forma que eu respeitei o vereador... Gilberto. 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 Gilberto agora também. A fala dele, Gilberto, eu também tô falando o que foi feito, que por onde eu passei, eu chamo vocês pra conferir. Pronto. Eu não tô aqui querendo se engrandecer, nem querendo diminuir ninguém. Pronto. Eu tô falando a realidade. Entendeu? Muito obrigado. Tenha um bom dia. Tá certo, Soró, senhor presidente. Eu só quero só... Pra... Deixar bem claro também a fala de Soró. Independente de qualquer coisa, cada um tem que assumir as suas responsabilidades. Se a empresa que... Que presta serviço, como a Cercos, não tá fazendo o seu papel, o papel do município é cobrar que ele faça. Mas como é que ela vai cobrar se nem ela mesma tá fazendo a parte dela? Então, independente de qualquer coisa, falta de cronogramas. Se as estradas tão ruins no inverno, é porque no verão não foi feita, a contento da maneira que deve ser feita. Então, que assuma as suas responsabilidades. No mais, senhor presidente, eu só quero agradecer pelo espaço. Soró, eu também quero lhe parabenizar, de certa forma, porque você tá mostrando aí o que foi feito, a sua parte. E cada um tem que agir conforme o que acha que é correto, mas eu não tô dizendo que tá errado, não. Você foi lá, cobrou a manutenção e tá lá. Só que eu quero dizer que tem que ser feito um cronograma antes, pra que quando chegue no verão, o nosso povo não sofra como tá sofrendo. Ou que se faça no verão, pra quando chegar o inverno, não aconteça o que tá acontecendo. No mais, senhor presidente, muito obrigado. Que Deus nos dê um ótimo final de semana. Que todos vocês que nos acompanham, continuem realmente acompanhando. E outra, não olhe só pros vereadores eleitos, não, viu? Olhe pros pré-candidatos que tão aí prometendo tudo, que nem tudo se pode, viu? Meu muito obrigado. E um ótimo final de semana. Renan, havendo mais hora do escrito, declaro encerrado a presente sessão, convocando a próxima para o próximo dia 25, no mesmo horário regimental. E um ótimo final de semana.